Oi gente Atilha CHZ tá mostrando uma força compradora brutal mesmo nesse cenário de rescaldo pós-crash da FTX vocês vejam que a gente tá migrando forte para banda superior do canal de Kelton nesse momento a gente tá superando a linha superior da nuvem de shimoku no diário a gente respeitou basicamente a aresta inferior no dia 9 de dezembro que foi o day after após a FTX suspender os primeiros saques depois a agulhada do dia 10 de novembro que na verdade foi aquele frenesi e pânico em razão de um suposto efeito dominó então a agulhada do dia 9 do 11 e de 10 do 11 estressou a base dessa canaleta virtual de alta e agora a gente vai rumando de volta para cima da nuvem de shimoku e deve voltar a estressar nos próximos dias a aresta superior aqui nessa canaleta virtual atual de alta na extensão na altura de 0.32 0.33 é muito interessante essa movimentação da Chile que ela tá reagindo com uma força latente compradora muito mais intensa que outras altcoins de alto octanagem ela tá ela tá se movimentando com muito mais leveza a maioria das altcoins de altíssimo noctanagem estão muito pesadas e a Chile realmente é mesmo caindo menos 3.74 por cento hoje tá ostentando um Kendall comprador que parece que tá desenhando corpo real para cima da nuvem aqui no diário é lembrando gente que a partir da atualização Pequim o que deve acontecer em janeiro de 23 e vai ser possível fazer o staking de CHZ dentro da blockchain da Chile e isso sim vai impactar positivamente o preço também da CHZ daqui a pouco eu volto com um pouco a dote Kuzama Vax e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco